Agora a gente fala de homicídio, um crime brutal de um morador da cidade de Peçanha é um dos assuntos mais comentados na região. O corpo da vítima de 37 anos foi abandonado a 50 metros de uma estrada de terra em meio à plantação de eucalipto. A polícia não descarta nesse primeiro momento a ideia de crime passional. O mandante do assassinato pode ser o ex-namorado da mulher que ele convivia. No caso, não aceita a ex ter um novo relacionamento. O repórter Sávio Scarabelli tem outros detalhes dessa situação dramática. Boa noite, Sávio. Boa noite, Saulo. Boa noite para você que nos assiste. A Polícia Civil informou que dois suspeitos de envolvimento neste crime já foram presos entre essa segunda e terça-feira. A polícia disse que o mandante do crime seria um ex-companheiro da namorada da vítima que não estaria satisfeito com o fim do relacionamento. Quem nos conta mais detalhes a respeito do caso é o delegado da Polícia Civil, Marci Leandro Clementino da Silva. Vamos ouvir. Na data de 15 de agosto de 2024, a Polícia Civil foi acionada por conta de um possível encontro de cadáver na cidade de Peçanha e quando lá chegamos conseguimos verificar que se tratava de um homicídio consumado. Então demos início a diligências, tendo logrado isso de empreender um dos autores e dentro da carta desse autor nós conseguimos aferir diversos elementos do crime, como vestes com sangue, toalha com sangue, sangue pela parede e outros elementos que lá foram colhidos e estão cautelados junto ao APFD. Na manhã do dia 16, tivemos a exitosa prisão do segundo autor, dentre as diligências ininterruptas, tendo em vista que esse viságua se evadiu da cidade. Contudo, a Polícia Militar conseguiu fazer sua apreensão e nesse momento ambos se encontram à disposição da Justiça. A namorada da vítima pediu à Polícia Civil medida protetiva contra o ex-companheiro por estar sendo ameaçada por ele, segundo ela informou à polícia. Eu volto com você, Saulo.